Olha só, um último recadinho, amanhã na Praça Cívica aqui em Goiânia tem a iniciativa Veteranos Sangue Bom de ajudar o Hemocentro aqui de Goiânia, tudo isso com o apoio do governo do estado. A intenção, claro, é aumentar o estoque de bolsas de sangue que estão necessitando aí de um reforço, né? As doações, todo mundo sabe, caíram aí por conta da pandemia, mas a demanda não caiu, continua precisando de muito sangue. E a ação é nacional, aqui em Goiânia vai acontecer das 8 da manhã às 4 da tarde e é realizada pela Associação de Praças do Exército. Por conta aí da pandemia de Covid-19, a doação tem que ser agendada, gente, pelo site, o agenda.hemocentro.org.br, esse site que está aparecendo aí na sua tela. Também tem como agendar pelo telefone 0800-642-0457. Lembrando que podem doar sangue, quem tiver entre 16 e 59 anos, tenha mais de 50 quilos e também tem que levar documento pessoal com foto, viu gente? Uma ótima iniciativa, todas as regras aí para evitar a disseminação da Covid-19 estarão sendo respeitadas.